Muito bom dia, estamos chegando ao vivo, claro, com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda ao nosso programa, começando, abrindo essa manhã de terça-feira, com muita animação, com muito bom humor e com muito assunto bacana aqui no Você Bonita. Preparamos um programa especial hoje, um programa que vai englobar algo que você tem pedido há muito tempo. Quando a gente recebe aí os e-mails, as sugestões, a gente leva para a nossa reunião de pauta e hoje a gente fez justamente isso. Pegamos todos os e-mails que vocês enviaram e chegamos à conclusão que muita gente agora no final do ano, antes da chegada do verão, não quer só emagrecer, até já conseguiu alcançar o peso ideal. Mas o que é necessário? Aumentar a massa muscular. Já falamos várias vezes sobre isso no Você Bonita, com alguns nutricionistas, nutrólogos que vêm ao programa, da importância do aumento da massa muscular para que a gente possa aumentar também o metabolismo e deixar o corpo mais enrijecido, um corpo mais forte, um corpo mais delineado. É o músculo que vai fazer tudo isso. Então hoje o programa é especial para quem quer aumentar a massa muscular. No segundo bloco, a gente vai falar da atividade física, dos exercícios necessários, das repetições necessárias, daquele exercício que tem um resultado mais satisfatório, que tem um efeito bacana, que você pode fazer, qual o horário do dia que é melhor você fazer. E aí a gente vai unir tudo isso, já está tudo montado aqui para o segundo bloco. Então a gente já tem uma bola de pilates, a gente vai usar aqui um bastão, que você pode adaptar de repente com um cabo de vassoura, não tem problema nenhum. A gente vai inclusive dar sugestões de adaptações para você em casa. Então assim, já deixa o seu espaço preparado para você malhar junto com a gente. As dicas são imperdíveis. Agora, para a gente aliar o exercício, a gente tem que aliar também a alimentação, e é isso que a gente vai falar já já. Antes da gente falar de alimentação para aumentar a massa muscular, eu quero passar para vocês uma notinha que saiu hoje no jornal Metro, muito legal. Cuidar da beleza ficou mais caro. Sabiam disso, meninas? Você já tem sentido no bolso que a gente está aumentando aí? O preço está subindo para a gente cuidar da beleza? Olha só que interessante. De 21 itens pesquisados, 16 tiveram aumento acima da inflação nos últimos 12 meses. Cabeleireiro e manicure subiram mais de 10%. É verdade. O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que de repente dar uma economizada e aprender com as dicas do Você Bonita para fazer um monte de coisa em casa. Já que gastar, né? Já que sair de casa para cuidar da beleza está ficando mais caro, aproveite no Você Bonita diariamente de segunda a sexta todas as dicas para você cuidar da beleza em casa, sem sair de casa, o que é melhor de tudo. Mas agora vamos ao que interessa? Vamos falar de alimentação para aumentar a massa muscular? Alimentação, a gente sabe que é tudo. Quando a gente diz que a gente é o que a gente come, a gente não está brincando. Agora, se chegou no final do ano e você quer correr atrás do prejuízo, quem sabe não está faltando aí aliar essa alimentação ao seu dia a dia para conquistar um corpo mais delineado, mais forte, com uma massa muscular bacana e inclusive perder peso com isso. Quem vai contar sobre essa pauta hoje? É claro que é ela. Nutróloga, a doutora Liliane Oprama, que vem sempre ao programa. Seja bem-vinda. Demorei um pouquinho, mas eu voltei. Não, você é sempre bem-vinda. Primeiro que ela é lindíssima, né? Que fica todo mundo babando quando ela entra no... Vocês não têm noção, né, meninos? Fala a verdade. Convidada assim é melhor ainda, não é verdade? Olha lá, Fabinho. Mas, doutora Liliane, olha lá. Eu estou morrendo, eu estou morrendo. Não, não precisa ficar vermelha, não, porque é verdade. Primeira vez que eu fiquei vermelha. Primeira vez. Sabe o que eu acho bacana? Quando a gente está falando de alimentação e a gente conversa com uma nutróloga, você que tem sempre dicas maravilhosas, é que a gente se espelha nesses profissionais, não é verdade? É por isso que a gente gosta de trazer sempre ao programa profissionais que a gente possa se espelhar, para aumentar a nossa autoestima e para dar mais entusiasmo na hora de cumprir todas essas dicas. Essa que é a verdade, doutora Liliane. Então, parabéns. Continue assim, sempre linda, que isso motiva homens e mulheres a buscar aí a saúde e também... Saúde principalmente, né? Principalmente. Não só a estética, mas a saúde principalmente. Vamos então ao que interessa. O que você trouxe hoje para a gente falar de aumento de massa muscular? Há tempos que eu queria fazer essa foto porque eu acho o máximo. Eu até acho que eu estou num peso que eu gostaria, mas a massa muscular eu quero aumentar muito. É o que eu falo. Às vezes a pessoa chega só para emagrecer e ela esquece de trabalhar essa massa magra. Essa massa muscular é o que vai fazer com que ela mantenha o peso ideal. Se ela, por exemplo, perdeu 10 quilos de gordura, mas ao mesmo tempo ela ganhou uns 3 de massa muscular, o que na balança dá uma diferença de 7 quilos, é muito mais negócio do que se ela só perder a gordura, não ganhar a massa magra. Então, se ela não ganha essa massa muscular, ela tem o risco de voltar ao peso anterior. Então, é importante fazer um trabalho em conjunto. Menos massa gorda, mais massa magra. Então, se emagrece muito, mas você não ganha essa massa muscular... Efeito sanfona. Efeito sanfona. Exatamente. Eu não continuo a falar que eu fico falando por isso. Sim, a quantidade de músculo vai influenciar no metabolismo basal, que é aquela quantidade de calorias, a nossa maquininha de queimar calorias. Então, quanto mais músculo, mais rapidamente se eliminam essas calorias. Perfeito. Só que eu até fiquei, assim, surpresa com algumas coisas que a doutora Liliane trouxe para a nossa mesa hoje. Porque eu estava conversando com ela e falei, então, doutora Liliane, normalmente são as proteínas que vão aumentar a massa muscular. E ela me disse que a gente precisa de carboidrato também. Por que a gente precisa de carboidrato nessa hora? Porque o glicogênio, que é uma reserva de açúcares no nosso músculo, ele é formado a partir do carboidrato. Então, no pós-treino, você tem que ingerir uma proporção de 4 gramas de carbo para cada 1 grama de proteína. Para formar esse glicogênio e no outro dia poder trabalhar, claro, sempre dando aquele espacinho de, no mínimo, 48 horas. Então, para esse crescimento, carbo e proteína. Gente, que bacana. Então, tirar o carboidrato, inclusive à noite, não é negócio. Você tem que ter um pouquinho, senão não vai fazer esse trabalho dentro do corpo para que o músculo fique fortalecido. E olha que é um belo trabalho. Que beleza! Então, vamos lá. Vamos começar por onde? Fique à vontade. Bom, eu adoro iogurte. Eu acho ele um alimento fantástico. Ele tem baixa lactose, porque no processo de fermentação do leite para formar o iogurte, essa lactose vira o ácido láctico. Então, tem menos lactose, menos intolerâncias alimentares. É rico em cálcio. O cálcio é importante para a contração muscular, para os ossos. Todo atleta tem que ser suplementado. Ele tem que ter tanto uma alimentação, como às vezes até uma suplementação, que foi outra pauta que a gente já falou. Olha! Desses minerais. E o iogurte, ele ainda tem os probióticos, que são os lactobacilos do bem, as bactériazinhas que vão colonizar o nosso intestino, permitindo dessa forma que a gente absorva muito mais os outros nutrientes. Porque nem tudo que a gente vai ingerir, significa que a gente vai aproveitar. E se você tem um intestino saudável, a pessoa que come fibras, come uma aveia, um arroz integral, come o iogurte com esses probióticos, ela aproveita quase 100% de todos os nutrientes. Olha que bom! Se a gente não tiver, então, com o corpo preparado para receber alguns alimentos com muitos nutrientes, a gente não vai absorver, vai eliminar, não vai adiantar nada. Entra e sai. Pois é! Isso que você falou de corpo preparado, é importante nas primeiras horas pós-exercício. Tá! Então, nas primeiras horas pós o seu treino de musculação, o seu corpo está ávido por proteína. Tudo que você ingerir, ele vai aproveitar. Existem dois momentos que a gente tem esse hiperaproveitamento. Seria no pós-exercício, nas primeiras horas e de manhã, quando a gente acorda. Porque aí o corpo está ali pedindo nutriente, por favor, coma proteína, coma vitamina. Então, no café da manhã, perfeito. Iogurte? Iogurte, um cereal. Tá! Aqui a gente tem um cerealzinho, pulvas, passas. Sem açúcar? Esse é sem açúcar. Sempre sem açúcar. Isso também é importante, né? É, assim, se a pessoa tiver um treino muito... Ai, vai correr duas horas, vai fazer uma coisa, assim, que exija bastante calorias, ela pode estar comendo um açucarzinho. Mas se for só um treininho básico, uma corridinha de 30 minutinhos, melhor sem açúcar. Melhor, melhor, mais saudável. Esse carboidrato, se a gente for falar, então, de atividade física e de horários. Vou fazer uma atividade física pela manhã. Acordo, tomo meu café da manhã e vou praticar um treino aeróbico, tá? Eu posso comer, então, proteína, carboidrato e o que mais? E uma fruta, a gente não trouxe pra ilustrar, mas nas frutas tem os elementos, as vitaminas que são antioxidantes, que é outra coisa aí, hein? O atleta, ele respira mais, então ele forma mais radicais livres, então ele tem que proteger as suas células contra esses radicais livres, por isso as frutas, que a gente tá aqui... Pra falar a verdade, a única frutinha que a gente tem hoje ilustrando seria... É, a uva passa. A uva passa. Mas frutas, em geral, podem fazer, então, esse trabalho? Fazem esse trabalho, não diretamente pra massa muscular, mas protegendo todas as células, todo o nosso organismo. Olha que bacana! E aí pode entrar também o ômega 3? O ômega 3, inclusive, Carol, eu trouxe aqui a linhaça. Ah! A linhaça é riquíssima em ômega 3. A melhor forma de consumi-la é triturada numa vitamina, por exemplo, se você fizer uma vitamina de iogurte, uma fruta e a linhaça, maravilha. O ômega 3, ele protege as nossas articulações, que é outra coisa que o atleta, né? Tanto o de impacto como o de força, tem que estar protegendo as articulações aí. Então também pode ser ingerido de manhã. Pode ser ingerido de manhã. E outra fonte que a gente não trouxe, mas que poderia citar, seria o peixe, né? O salmão, tem também bastante ômega 3. Tá! Fizemos, então, a nossa atividade pela manhã. Fizemos uma corridinha e depois os exercícios que nós vamos ensinar no segundo bloco. Terminamos a nossa parte de atividade física do dia. O que a gente pode comer? Bom, pra potencializar o aumento dessa massa muscular. Lembrando que hoje nós não vamos falar de suplementos, só de alimentos. Só de alimentos. Mas um arroz integral com feijão e um franguinho... Seria isso aqui, então. Seria isso daí. Refeição perfeita. Depois da corrida. E a proteína do arroz e feijão, um complementa o outro. Porque o aminoácido que falta no feijão tem no arroz e o que falta no arroz tem no feijão. Então a história do arroz e feijão é a dupla perfeita, isso é verdade? É verdade. O brasileiro tá perdendo um pouco essa coisa do arroz e feijão. A gente tá meio que americanizando os nossos hábitos e com isso a obesidade tá crescendo. Mas o antigo e velho arroz e feijão é uma boa receita pra manter o peso, ter saúde, manter uma massa muscular. Vamos resgatar isso, né? Quanto de arroz e quanto de feijão? Lembrando que aqui a gente sugeriu um arroz integral, esses sete grãos, que é o melhor também, né? Que tem complexo B pra formar bastante energia e lentificar essa energia pra que ela dure mais tempo, né? Então, quanto de arroz e quanto de feijão? A proporção seriam três colheres de arroz pra duas de feijão, né? Perfeito. Colheres de sopa. De sopa. Mas se a pessoa tiver um gasto grande de calorias, ela pode comer seis e quatro, por exemplo, né? E tudo vai depender de qual objetivo. Só ganhar massa muscular, perder gordura e mais ganhar massa muscular, aí essas quantidades vão influenciar, sim. Então, lembrando que aqui, é claro, a gente tá demonstrando e passando uma orientação básica pra que a gente tenha uma ideia quando for procurar aí um profissional. Mas sempre procure um profissional da área pra que você tenha todas essas informações feitas pra você. Sob medida. Sob medida. Nós somos diferentes, né? Então, não se esqueça disso. Procurar um profissional é sempre importante. Bom, aqui a gente sugeriu um franguinho. Poderia ser no lugar desse frango um filé de carne, por exemplo? Uma carne vermelha? Poderia. A carne é grande fonte de ferro. O atleta também tem uma necessidade maior de ferro pra células do sangue poderem levar o oxigênio, né? O oxigênio é tudo que ele precisa. E sem ferro não há tanto oxigênio. Há chances de ter anemia, então. Entendi. A carne vermelha. Pra quem não come caralho, sou vegetariano. A gente trouxe aqui a proteína texturizada de soja. Legal. A proteína de soja, ela consegue compensar? Nenhum alimento vegetal consegue compensar a B12. A vitamina B12, ela só tem no animal. Então, meus vegetarianos super restritos, que eu não consegui de forma alguma convencê-los, né? Por questões aí religiosas, enfim. Então, eu suplemento a B12. Mas, em termos de proteína, ela pode compensar, sim. Tá. Nesse caso, pra enrijecer a parte muscular, pode. Pode ser a proteína de soja. E existem os ovos lacto-vegetarianos que comem, pelo menos, os iogurtes, laticínios e ovos, né? É. Eu não como só a carne vermelha. Você só não come a carne vermelha? Não, é. O peixe, o frango, aí eu só como o do ovo, eu só como a clara. Por que não a gema? Então, eu não conseguia. Você sabe que o ovo, ele ficou muito tempo marginalizado. Então, conta do ovo. Vamos ver se ela consegue me convencer. Vamos lá, doutora Liliane. Não, o ovo, ele foi apontado como um grande vilão, né? Que aumenta o colesterol por muito tempo, mas não é bem assim essa história. Se você trocar uma carne por um ovo, não tem problema nenhum. O problema é você comer todos os dias a carne, mais o ovo, mais o bacon. Entendi. É, fritar o ovo, que você pode cozinhar ele sendo cozido. Colocar na salada, né? É bem mais light, né? Tá. Então, o problema, na verdade, é a quantidade de consumo, mas... Tudo na vida é quantidade, né? Até duas vezes por semana, tá bom? Se for na troca de uma carne por ovo, até todo dia, tá bom. Agora, se for como um complemento, três, duas vezes na semana... Entendi, porque já vai ter a proteína de outro alimento. Ó, a gema é boa pro cabelo, ó. Não sei se eu te convenço. É, tem biotina, é importantíssimo pra unhas, cabelos. Pra deixar mais forte, dar brilho. Isso. Convencer? Crescer. Será? Vou tentar. Vou tentar. Porque tem coisa que a gente fica sem comer muito tempo, essa é que é verdade. E aí, quando a gente tenta dar uma certa aflição, eu tenho um pouco de aflição, mas eu tenho que tentar. Se tem benefício, a gente tem que tentar. Tô aqui pra aprender, né? Tanto quanto vocês aí de casa. Então, eu fico feliz de receber as informações também, até pra que eu possa tentar. Vou tentar. A carne vermelha, eu tô tentando aos pouquinhos. Já comecei com uma carne moída, mas o filé ainda não consigo. Sabe o que você pode fazer? Usar metade dessa proteína texturizada de sódio e metade da carne moída em receitas que levem carne moída. Ah, dá uma misturada. Já dá uma misturada. Você vai fazer uma transição gradativa. Já não vou sentir tanto, entendi. E a gente tem tanto essa proteína, a clara, como também a escura, né? Tem. Aí depende de gosto, elas são iguais, né? Porque essa daí fica mais próxima das carnes brancas e a escurinha mais parecida com o aspecto visual da carne vermelha. Perfeito. Outra fonte de proteína interessante é a quínoa. Ah, que delícia. Muito bom. Que também já tem diversas... ela é apresentada e vendida de diversas maneiras, né? Sim, tem assim, grãozinho pra cozinhar, tem flocos pra você colocar com iogurte, tem a farinha da quínoa. Ela também pode aumentar a massa muscular? Pode, porque ela tem... do reino vegetal é um dos maiores alimentos, assim, que tem mais... a quantidade de proteínas, assim, maravilhosa. É o alimento que mais se assemelha ao leite materno, só pra você ter uma ideia do seu valor. É o valor biológico. Então, essa a gente pode comer tanto antes da atividade quanto depois? Sim. Tem fibras, complexo B. Tem carboidrato também. Tem um pouquinho de carbo. Olha que bacana. E quem faz atividade física à noite? Eu acho que o mais difícil é quando a gente tem que adaptar o nosso dia, trabalho o dia todo, faz o exercício à noite, chega em casa com uma fome. Pelo menos as minhas amigas que relatam isso, eu tenho uma fome à noite, uma coisa desesperadora. O que a gente faz? Aí tem que ser uma saladinha, com ovinho, com salmãozinho. Nesse caso, a gente não coloca nem o arroz, nem o feijão. É que fica um pouco pesado. Aí, nesse caso, eu prefiro que ela coma uma fruta, que tenha um pouquinho de cabo. E assim, o feijão, você falou dele, mas ele pode ser variado com o grão de bico. Ah, e grão de bico é uma delícia. Amo grão de bico. Grão de bico tem manganês, bom para as articulações também. Ah, então grão de bico pode ser um carboidrato. Uma proteína com carboidrato, né? E fibras. O feijão, então, ele tem carboidrato também, mas ele tem mais proteína. Não, na verdade, ele tem mais carboidrato. Tá. Mas é rico em proteína. Também. Também. Gente, isso é muito legal, porque às vezes a gente quer variar a alimentação e a gente fica naquela, né? Eu quero só proteína, porque o carboidrato, à noite, o índice glicêmico, pode prejudicar, pode engordar. E a gente tem alimentos que tem os dois, então, que a gente pode substituir, que a gente só vai ter vantagens. A gente vai ter um pouquinho do carboidrato e um pouco da proteína. Que é o ideal para aquele glicogênio que eu estava explicando no começo. No começo. Isso que você falou de malhar à noite é uma coisa importante a gente saber, porque eu indico o café... Ai, vamos falar do café. Achei tão legal o café estar aqui. O café, no final, ele é amigo, ele é inimigo? Na quantidade ideal, ele é amigo, acima da quantidade ele é inimigo. Ah, então, o que vai mostrar também o quanto a gente pode consumir do café, cada um também, porque tem gente que não pode consumir muito, ninguém pode. É assim, pessoas ansiosas, né, que já tem taquicardia, devem evitar, porque ele é um estimulante. Tá, tá. Eu indico até seis horas da tarde. Passando o dia, eu já peço para não utilizar o café. E como que o café pode ajudar quando a gente está falando de aumento de massa muscular? Por exemplo, aquela pessoa que resolveu acordar seis horas da manhã para malhar. Ah, seis horas da manhã. Então, ela está com aquele sono, né, vai mudar totalmente a sua rotina. Toma um cafezinho, junto com todo esse cereal, ele vai dar um estímulo como se fosse um termogênico. Termogênico, é um termogênico, né? E antes de uma atividade física, quem vai malhar na hora do almoço, assim, almoça e depois vai malhar. Porque tem gente que tem que pegar esse horáriozinho do almoço, senão não consegue malhar. Aí tem que ter um almoço mais leve e pode tomar um pouquinho de café, porque tem gente que reclama daquele sono, né, depois do almoço. Pode tomar um pouquinho de café. Pode ser. Para a gente fechar, então, para quem quer conquistar um corpo com tônus muscular, né, que eu acho que é o mais bonito para as mulheres. Fica bem delicado, não aquela coisa que você vai ganhar muito e vai ficar muito forte. Eu acho que as mulheres procuram hoje um tônus mesmo, né, ficarem femininas, mas com o corpo saradinho, vai. É isso aí. Então, o que a gente tem que fazer para fechar? As suas dicas, assim, agora amarrando tudo que a gente falou. Fazer seis refeições, não ficar horas e horas em jejum, porque o jejum prolongado, ele também vai consumir a massa muscular, vai te dar fadiga. Perfeito. Às vezes a pessoa, ela almoça, vai malhar à noite, ela vai direto do trabalho sem comer nada. Isso vai, todo o rendimento dela vai por água abaixo. Perde tudo. Perde tudo. Tomar bastante água, aqui a gente não trouxe água, mas água é algo importantíssimo, tem que, para poder carrear todos esses nutrientes dentro do nosso corpo. Então, a água e sempre prestar atenção nessa questão do carbo, da proteína, o que vai antes, o que vai depois. Não ficar só num grupo de alimentos, ah, depois eu como só proteína e antes eu como só carboidrato. Esses mononutrientes são... Não é legal. Não é legal. Tem que sempre juntar para que eles possam fazer a combinação perfeita para o nosso organismo, para a gente aumentar esse metabolismo. E dormir muito bem, porque à noite a gente vai fazer essa ressíntese muscular. Ah, é a noite que a gente consegue fortalecer, então. Então, a última dica que eu deixaria aí para o seu programa seria, além de toda a alimentação, todos esses cuidados, ter uma boa noite de sono reparadora e pensar em coisas boas, né? Ah, isso é tudo. Energia positiva. Tá vendo, gente? Vocês gostaram, meninos? Olha os meninos todos prestando atenção, doutora Liliane. Adoro. Vocês vão fazer, meninos? Não adianta só prestar atenção. Tem que fazer, tem que fazer. E, ó, vou contar um negócio para vocês. Doutora Liliane Opperman, tem uma nenezinha de oito meses. E vocês lembram, no início do Você Bonita, no primeiro dia de Você Bonita, ela estava gravidíssima. De quatro meses, eu lembro. Eu lembro também, inesquecível. Um máximo. E, olha lá, olha o corpo. Então, o que tem que fazer? Tem que ter disciplina, orientação, procurar sempre um profissional e assistir o Você Bonita. E assistir o Você Bonita. Muito obrigada, viu? Eu vou passar para você o contato da doutora Liliane, para você que se interessou por esse e outros assuntos. Olha, vale a pena. Quando a gente fala de saúde, não dá para deixar para amanhã, não. Tem que começar hoje. O site dela tem tudo. Lá você encontra todas as informações que você precisa. www.doutoraliliane.com.br www.doutoraliliane.com.br Muito obrigada mais uma vez. Arrasou? Volte, então, antes do final do ano, para a gente dar mais dicas. Adoro quando você vem. Um beijo e eu vou aparecer lá, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, querida. Gente, isso é demais. Vocês viram que máximo?